Pais de senhores, pastor, eu sou um missionário, um missionário batista aqui em África, Moçambique. Venho por este meio pedir ajuda do pastor Anderson Josino, da Igreja Assembleia de Deus, MCN, do Novo Mundo. Hoje, venho pedir em nome da Igreja Família Renovada para nos ajudar aqui em Moçambique, porque estamos sem recurso. O povo, principalmente, temos as crianças órfãs aqui mesmo, que não têm apoio nenhum. Além disso, temos a conferência data 13 de dezembro, que vai ser realizada na cidade de Caia. Lá, não temos também recurso para podermos aumentar todo o povo que vai participar. Vai participar da volta de 522 líderes nesse encontro. Então, pedimos a colaboração, principalmente, do amado aí, pastor. Venha nos ajudar através do nosso pastor, que é o fundador, pastor Antônio Ásio de Lima, que está lá também no Brasil, pode passar toda a ajuda possível para ele. Ele vai mandar chegar para nós. Em nome de Jesus, pedimos com coração que o pastor possa nos ajudar e possa nos ajudar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.